Na sessão plenária desta quarta-feira, os ministros começaram a julgar um recurso da União e do Ministério Público contra a decisão que determinou o pagamento de indenização bilionária à Companhia Aérea Varig. Para a sessão plenária de hoje estavam relacionados os julgamentos de dois recursos extraordinários e de cinco ações diretas de inconstitucionalidade. Entre elas, dois processos contra a lei dos estados de Minas Gerais e Alagoas, relacionados à questão de trânsito e transporte público. Outras duas ações questionam leis estaduais do Espírito Santo e Rio Grande do Norte sobre o uso de carros particulares apreendidos em fiscalizações sem retorno aos proprietários para uso dos veículos por órgãos públicos desses estados. O primeiro julgamento foi o do recurso extraordinário do Ministério Público Federal e União contra a aviação aérea rio-grandense, a Varig. A empresa quer que sejam mantidas as decisões dos acórdons do TRF da Primeira Região que determinam o não pagamento de R$ 3,57 bilhões aos cofres públicos federais referentes a recursos tomados pela companhia, que alegava dificuldades financeiras na década de 1990, em razão das medidas do Plano Cruzado. A Advocacia Geral da União sustenta que não há uma relação direta entre os supostos prejuízos alegados aqui pela empresa e a conduta promovida pelo Estado brasileiro. Destacando e já fechando, senhor presidente, que essa tese não se limita a esse caso concreto. Durante todo esse período que o Estado tabelou, outras empresas, aliás, a sociedade como um todo, sofreu reflexos diretos dessa política do Estado. Daí a importância da deliberação dessa Suprema Corte em relação a esse ponto. Já o advogado de defesa da Varig argumentou que as medidas econômicas da época tiveram reflexo direto nas finanças da empresa e se apoiou na decisão do TRF da Primeira Região. Esse interesse patrimonial da pessoa jurídica de direito público, que tem corpo jurídico próprio, não pode ser confundido com o interesse público que autoriza a intervenção do Ministério Público. Há vários precedentes que citamos nas contrarrazões, são notórios de conhecimento de todas as vossas excelências. O Instituto Aeros, que administra fundos de previdência de funcionários de empresas aéreas, alegou que a manutenção dos acordos do TRF da Primeira Região são fundamentais para pagamentos de funcionários da Varig. É crucial para o Aeros que a condenação seja mantida. Em virtude da dívida da Varig e da recuperação judicial da companhia que se deu a partir do ano de 2003, 2004, a Secretaria de Previdência Complementar, hoje Previc, decretou a liquidação dos planos da Varig. E quem está ao vivo no STF tem outras informações sobre a sessão plenária de hoje, é o repórter Adilson Mastelari. Boa noite, Adilson. Boa noite, Michelin. Fazendo uma correção à reportagem que nós acabamos de assistir, na verdade, a Varig não tem que devolver esse valor de 3 bilhões e 57 milhões à União, e sim a indenização da União para a Varig. Aí, depois de todas essas polêmicas, de todas essas questões que entraram no julgamento, a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do projeto, depois que ela votou, e ela votou pela manutenção do pagamento da indenização pela União à Varig, como eu acabei de falar, o julgamento foi suspenso pelo presidente do STF, o ministro Joaquim Barbosa, que pediu vista do recurso. Ainda não há uma definição de uma nova data para que esse julgamento volte ao plenário, e assim os ministros vão ter mais tempo para analisar esse recurso, o julgamento dos recursos, que é um recurso bastante complexo. William.